o Django fez um post onde nascem os campeões eu vou ler o comentário que você fez e aí eu quero que você conta eu perdi o começo da eu vou falar confusão por falta de uma palavra melhor mas eu só quero entender o que o que aconteceu você comentou assim, fiz três lutas no evento do Valid, que é o Django Fight, e com o dinheiro das três só deu pra pagar os exames médicos vejo um cara desse falando em 300 mil dólares na época que ele lutava por que não faz o mesmo para valorizar os atletas quero fazer uma entrevista já estamos falando da minha experiência que tive no Django falaram um pouco do contrato que é o mais absurdo o Valid brinca com os sonhos da pessoa das pessoas, isso não se faz esse comentário não existe mas lá foi apagado apagaram? acho que não falaram o que que rolou? eu sei que a história rolou com o Kimoel com o Kimoel ele ganha cinturão e fala alguma coisa de você é isso? é, então na verdade o Kimoel um tempo atrás quando eu assinei o UFC ele fez uma postagem falando que ele era o único cara que tinha ganhado de mim e isso foi no Django Fight ele quis tentar se promover ele estava ele estava na equipe onde eu treinava tenho quase certeza quase certeza que foi influenciado de uma forma errada porque eu falo para você vou falar de mim claro ele ganhou de quem? estou falando do Kimoel ele ganhou de quem? na época não era ninguém eu ia perguntar ele ganhou de você agora? você me afastou ou não? entendeu foi a minha primeira luta e tipo eu treinava em pé e eu lembro que você falou aqui para mim eu cheguei a falar na outra você comentou um pouco do que a gente estava falando da tua história e aí você falou teve uma época que eu estava lá no kickbox não estava muito feliz você falou quer saber vou lutar esse MMA se aventurar eu estava me aventurando isso exatamente ganhou ganhou beleza sem desculpas você perde você ganha e aí você fala quer saber eu vou focar no kickbox então quis tipo se promover e eu sabendo que não quer lutar comigo porque eu falei aqui eu falei em alguns comentários que tipo ele tinha ido depois na academia que eu tinha finalizado ele e tal depois ele deu uma entrevista lá falando que pô isso não se fala é antiético eu sei que é antiético e tal mas pô o cara ele falou que eu menti ele falou uma parada e era mentira dele ele falando que ele não como que ele falou tem aí eu não lembro que eu que é até mentira eu não sei entendeu é mentira eu não lembro porque eu eu perdi a parada ele falou que ele nunca iria passar do lutador do Django ele falou que você disse pra ele que ele você mandou um áudio pra ele dizendo que você nunca que ele nunca ia deixar de ser um lutador do Django eu nunca fiz isso eu fiz na postagem dele que eu falei assim pô eu escrevi eu nunca mandei mensagem no no direct dele entendeu esculachando ele falando algo eu tenho tudo aqui entendeu eu tenho até as mensagens dele me agradecendo do que eu fiz pra ele eu até postei isso você postou os áudios eu vi eu vi mas aí ele queria se promover tipo pra entrar na parada entendeu pô ele não quer lutar comigo entendeu da forma que ele pô veio depois fazer os treinos ele fala assim ah luta é luta e treino é treino eu entendo entendeu mas pô vai lutar comigo hoje posso perder posso mas pô não sou o mesmo entendeu eu não sou o mesmo então ele quis se promover pra tentar entrar na parada pô acho que foi de uma forma errada né tipo a gente tinha uma amizade até legal né pô a gente trocava algumas mensagens assim de apoio e tal e pô cara eu não tenho mágoa dele não tenho raiva não tenho nada entendeu eu quero mesmo que pô tenha espaço pra todo mundo espero que o UFC consiga ele consiga um contrato com o UFC porque é onde que as pessoas mudam de vida né e pô ele merece isso também só que eu acho que ele tem que tomar cuidado só com essas pessoas que estão do lado dele né manipulando sabe fazendo acho que naqueles stories que você postou você na verdade você inclusive reforça isso né você fala eu tinha um relacionamento legal com o cara não estou entendendo porque que isso está acontecendo eu tenho certeza que está sendo influenciado né e eu só tipo na hora ali que eu quis dar uma cutucada ele fazendo essa essa promoção aí pra tentar se promover eu tinha falado pra ele que ah se eu postar os vídeos foi assim as palavras se eu postar os vídeos do nosso treino eu te finalizando nem o Django te quer mais eu só falei isso entendeu aí ele deu uma entrevista falando que tipo aí ele repetiu porque ele viu que ele tinha mentido né e aí pra tentar reverter ele falou ah o Alex falou isso mas eu posso entender da forma que eu quiser pô não é da forma que ele quiser é da forma que todo mundo entende e da forma que eu falei tá claro entendeu e pô as pessoas me conhecem sabem né do meu sabe do meu caráter e pô ele sabe que eu jamais ia falar isso né em pô querer acabar ou destruir o sonho das pessoas porque pô isso aí é um sonho de todo lutador entendeu tá ali dentro da maior organização né que é o UFC e pô eu espero que um dia ele esteja lá né e pô tenha sucesso assim como eu estou tendo legal legal demais e essa parada do Django e do relacionamento com o Valide quando você lutou lá de contrato tal como é que cara pô não vou nem entrar em questão do contrato do contrato não sabe porque do nível que você quiser não não cara eu só tipo depois que aconteceu tudo isso o Valide me mandou uma mensagem no Instagram pelo Instagram do Django né tem acesso e tal e pô mandou um áudio né um áudio então era ele né e me chamou de mau caráter e tal falou que eu te dei a oportunidade tá guspindo no prato que comeu depois eu pô depois que você perdeu você lutou mais duas vezes eu te ajudei cara eu não vejo eu não vejo é dessa mesma forma né me ajudou como entendeu pô eu era um cara que pô tava lutando bem uma parada que vendia ali as pessoas gostariam de ver lutando e o cara também simplesmente aproveitou e me colocou novamente entendeu porque ele sabia que ia ser um show não é porque eu perdi a primeira e tal mas ele sabia que ia ser um show e cara vamos ver por esse lado ele fala ah que cuspiu no prato que comeu e tal é pô o cara tem um evento patrocinado tem tv tem várias coisas eu não sei como funciona eu não sou promotor mas de graça não é o cara não faz sem ganhar nada entendeu mas as vezes as pessoas querem ganhar tudo né e eu acho que é uma forma errada porque as vezes você tem a sua casa que você fala assim pô Alex pô eu vou te dar sei lá 20 dólares aqui pra você pô portar esse gramado aqui pra mim passar o carrinho ali depois você carregar aqueles entulhos ali e tal pô 20 dólares caramba pô um trampo de um exemplo de 100 dólares eu vou ganhar 20 dólares não beleza o Rafa vou aceitar pô sacanagem né cara eu tô precisando entendeu você acha que tá me ajudando me ajudar era pagar o correto isso é ajudar isso é ajudar e não foi isso entendeu e quando eu falei das 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 três lutas que eu fiz isso eu não tô mentindo ou na época hoje já está um pouquinho mais barato mas eu fiz um anjo ressonância fiz exame de sangue fiz eletrocardiograma é uma parada não sei se hoje ainda tem é obrigado você ter esse tipo de exame pra poder lutar isso e na época foi 3 mil não 2.900 reais os exames pô a primeira luta eu ganhei 500 reais na segunda luta eu ganhei mil reais e na terceira luta eu ganhei acho que 1.500 reais uma coisa assim então deu pra pagar deu pra pagar o exame as três lutas entendeu e você faz um exame pras três lutas não acho que vale por 5 anos o anjo ressonância que na época eu paguei quase 2 mil o anjo ressonância aí vale por 5 anos então tipo assim é pô tá me ajudando cuspindo no prato que comeu pô cara se o cara tivesse aí eu vi algumas pessoas falando ah tá pessoas do mesmo lado que eu também não conheço pô o cara te ajudou e tal e agora você sabia como que era e você aceitou você não tava lá obrigado pô como assim eu não tava lá obrigado a gente tem um sonho entendeu um sonho é a única oportunidade que você tem é a única oportunidade que eu tenho e eu tenho que aceitar entendeu e as pessoas sabem disso e aproveitam da situação entendeu então é isso que eu falei não falar nada de contrato aqui não e pô eu acho que aproveitando aqui o gancho né as pessoas né promotores e tal tem que valorizar entendeu é a gente que dá o show sabe pô você vai receber sei lá 500 reais mil reais pô vê o que você gasta em uma preparação preparação não vou falar de um mês não porque uma preparação de um mês não é uma preparação completa entendeu mas vamos falar em um mês pô com mil reais o que você faz nada entendeu como preparação de uma luta profissional que vai ser transmitida é pô sacanagem na verdade no nível que 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 esses eventos pagam e dos atletas que estão lutando lá é difícil o cara quebrar esse ciclo quase amador né fala que ah é profissional mas não é profissional todo mundo ali tem que ter um outro trabalho ninguém vive de de atleta praticamente né que é aquele que é e nem pouca gente nos primeiros contratos com o UFC consegue também quebrar esse ciclo porque o UFC é o que provavelmente é o que mais paga e ainda assim é pouco né mas é é o que sei lá o cara começa no UFC ganha 10 e 10 12 e 12 alguma coisa assim e se o cara ganhar pô são 25 mil dólares numa luta já não tava porra mas mil reais cara mil reais é foda porque é isso meio que dificulta o cara de de quebrar aquele aquele ciclo e virar um atleta profissional né porque ali se você parar pra pensar pode ter alimentação legal se você parar pra pensar não tem nenhum atleta profissional ali né cara viver viver diretamente da luta é então o cara acaba sendo um atleta part time né pra viver diretamente da luta diretamente da luta meio complicado indireto beleza vou dar aula seminário e tal tem muitas pessoas aí que tá conseguindo mas diretamente da luta é meio complicado e pô então o Valide mandou uma mensagem pra mim me chamando de mau caráter e tal falando cuspindo o prato que comeu e tal te ajudei depois eu ele mandou essa mensagem num tom assim bem grosso entendeu bem não diria arrogante talvez sei lá mas meio nervoso entendeu e aí ele achou que eu ia escutar o áudio e ia ficar quieto na minha razão pô já mandei um áudio falando pra ele ele falou que apoiava né o Kemuel eu falei você tá apoiando a mentira porque eu não falei nada disso e tal aí falei a minha versão eu falei que eu tenho tudo tenho os áudios tenho mensagem essa parada toda que o Kemuel falou eu achei na minha ignorância que era o Valide que tava que tava cutucando pra ele falar então pelo jeito não era né como assim de provocar falar o que o Kemuel falou eu achei que era o Valide que tinha ó fala isso fala aquilo e não era porque ele também não sabia né não não sei eu não sei eu não sei porque pô ele comprou a parada entendeu sem saber da verdade entendeu e aí quando eu falei pra ele eu falei pô o Kemuel mentiu tem as provas aqui tem a conversa aqui com ele nunca falei nunca mandei mensagem no direct dele falando mal dele entendeu a única coisa que eu tenho é essa aqui mandei pra ele e tal o outro áudio se você ver cara parece outro cara se eu mostrar pra qualquer pessoa né ia falar assim pô não é o mesmo cara entendeu quase desculpa eu ouvi o áudio então é quase num outro tom né porra nossa que loucura só faltou no finalzinho quase me pediu desculpa e pô e eu queria deixar aqui falar pro Valide que ô Valide eu não sou um mau caráter e todo mundo sabe beleza beleza